Fui à fonte beber água, debaixo da flor da murta, fui só para ver os teus olhos, que a sede não era muita. É bonito ver o rado, achorrentos bois labrando, homens guiando o arado, alegremente cantando. É bonito ver no prado, achorrentos bois labrando, homens guiando o arado, alegremente cantando. Seara, linda Seara, ceifada com tanto gosto, as ceifeiras vão ceifando, desde manhã ao sol posto. É bonito ver o rado, achorrentos bois labrando, homens guiando o arado, alegremente cantando. É bonito ver o rado, achorrentos bois labrando, homens guiando o arado, alegremente cantando. É bonito ver o rado, achorrentos bois labrando, homens guiando o arado, alegremente cantando. É bonito ver o rado, achorrentos bois labrando,